Começando o meu posicionamento como estrategista de conteúdo audiovisual. Algum conselho de engajamento e vendas por aqui? Sim, não se considere um estrategista de conteúdo audiovisual. Pra quem você vai vender, isso já vira uma coisa completamente intangível. Existe uma coisa que eu chamo da síndrome do especialista, que é a tendência da comunicação técnica. Se um advogado estivesse fazendo essa live aqui e estivesse falando um juridiquês absurdo, sabe quem ficaria aqui? Advogados. Os especialistas têm a tendência a conversar com outros especialistas e reclamam. Nossa, o meu Instagram só vem concorrente. O meu Instagram só vem outros colegas de trabalho. Mas é lógico, meu amor. Óbvio que vai vir. Você não tá falando a língua do povo.